Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, né? Que é, gente, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Mas antes, gente, já deixa aí seu like, gamer, se inscreva no canal se você ainda não é um programa gamer. Bom, gamer, e ative o sininho desse nojo, com certeza que assim você não perde nenhum de novo. Mas bom, gente, sem noção, bora lá. Bom, é, como vocês sabem, né, eu acho que vocês sabem que a minha irmã, ela me trollou. A minha irmã me trollou, é, em um vídeo que a gente gravou. Ela foi lá e me trollou, gente. Ela foi lá, me trollou, falou que, ela me trollou, né, no caso. Ela me trollou, e o vídeo, né, o vídeo que ela fez essa trollagem comigo, vai estar aparecendo ainda. E bom, gente, como ela me trollou, eu não sei se eu tô falando muito baixo, gente, é porque eu não quero que ela explique. Bom, ela me trollou, gente, neste vídeo. E, então, gente, eu decidi perguntar pra vocês se vocês querem que eu trolle ela, gente. Se vocês quiserem que eu trolle a minha irmã, só vocês comentarem aí embaixo nos comentários. Mas bom, gente, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra vocês não perderem de novo. Bom, gente, foi isso. Beijo e tchau. Fui!